Olá amigos, olha tivemos uma boa notícia ontem o conselho técnico da Anvisa que é a agência que cuida da saúde brasileira na parte sanitária, aprovou por unanimidade, as duas vacinas a de Oxford e também a do Butantan que é em convênio com a China e a partir de agora de manhã, hoje, segunda-feira estão sendo liberadas lá em São Paulo as doses cotas para cada estado os governadores se dirigiram lá ou o secretário de saúde ou quem o governador indicar para levar de São Paulo para cada estado as suas cotas iniciais de vacinação e em Caucaia não poderia ser diferente nós vamos ouvir agora aqui o próprio prefeito Vito Valim falando sobre esta campanha de vacinação veja aí, por favor Olá meus amigos, olá minhas amigas ontem dia 14, quinta-feira tive a oportunidade de me reunir com o ministro da saúde do governo federal ministro Pazuello e demais prefeitos inclusive o prefeito da capital do nosso estado Sarto e eles comprometeu de enviar a vacina para o nosso estado do Ceará tanto as vacinas do Instituto Butantan 6 milhões de doses que a nossa cidade de Caucaia foi a primeira abrir convênio com esse instituto como também da Fiocruz 2 milhões de doses quero dizer que estamos trabalhando para que toda a população possa ser imunizada mas agora de forma prioritária vai ser os profissionais da área da saúde os nossos idosos a partir dos 75 anos de idade como também as nossas comunidades indígenas tanto os tapebas como os anassés o que nós esperamos é que esta data do dia 18 possa ser cumprida e a partir do dia 20, 22 ou 23 nós comecemos a vacinar a nossa população de Caucaia quero dizer a vocês que a nossa gestão vai tratar sempre os temas de todo o interesse da população através das nossas redes sociais e com muita transparência pronto, olharam, ouvido aí aí a promessa do prefeito tomara que essa promessa se cumpra, né? porque promessa por promessa o Vitor Valim é campeão aliás já estão o denominando de estelionato eleitoral devido às promessas que não foram cumpridas até agora tem tempo, né? a partir do dia 1º de janeiro segundo ele o pessoal ia ser empregado com carteira assinada todo aquele pessoal da Injet a empresa que terceirizou os serviços em Caucaia os mil reais de cada camelô iam ser devolvidos até agora nada a coberta do camelógrafo alô Valim vai chover, viu? pouco, mas vai chover vamos olhar a paciência aí que está dizendo que vai chover está chovendo e se chover qualquer coisa o camelógrafo de calcar não funciona porque não tem coberta mas o senhor disse que ia cobrir assim que chegasse na prefeitura agora mais uma promessa que quinta-feira nós vamos detalhar aqui que é a reforma do casuzão ele mesmo Vitor Valim foi lá e prometeu amanhã a gente volta aqui falando ainda de vacina a logística a prioridade quem pode ser vacinado quando começa efetivamente as vacinas foram aprovadas ontem hoje será o dia de distribuição para o estado nós vamos acompanhando e falando para você aqui tá bom? um abraço não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal é importante a sua inscrição e ative o ensinozinho aqui das notificações toda a vida que a gente coloca um vídeo no canal chega para você automaticamente não sei se você está procurando não tá bom? e se comunique conosco através do nosso telefone e o whatsapp é esse aqui ó 98644 40 05 forte abraço